E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, porque hoje, 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 hoje... Pega, vai explodir o tanque da moto ali, mano, cê tá doido. Hoje, galera, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar e vou treinar um grau de XJ. Mas eu não vou treinar um grau de XJ igual sempre eu treino, faço aquele vídeo bosta treinando grau de XJ. É verdade, quer dizer, às vezes não. Hoje eu vou treinar o grau bem bonitinho pra vocês e vou tentar filmar com outra câmera, pra ver se fica um negócio mais bacana, sabe? Bem zica, assim. E também eu vou aproveitar esse vídeo pra vocês verem o jeito que é o barulho da minha XJ6 passando na rua. Como que é o barulho da minha XJ6 pra quem tá passando. Mano, esse vídeo vai ser muito top, muito top mesmo. Então, galera, vamos bater uma meta aqui de 50 mil likes nesse vídeo. Já vamos bater hoje essa meta de like, beleza? E lembrando, quem não foi inscrito ainda do canal, não esquece, se inscreve aqui, ó. É de graça, todo dia tem vídeo novo, beleza? Se inscreve aí no canal. E bom, vamos começar aqui agora, galera. XJão, mano, faz tempo já que eu não dou uns graus top com ela, sabe? Andou chovendo muito aqui em Londrina e ultimamente tá complicado o negócio. Mas bom, vamos começar aqui agora. Vamos treinar um grau de XJ, né, mano? Nossa, faz tempo que eu não treino um grau de XJ. Mano, será que eu vou pegar e vou mandar bem? Será que eu vou pegar e vou chamar no grau certinho? Bom, só gravando aqui pra vocês verem. Então vamos começar aqui agora. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus. Colocou o capacete, o negócio fica louco. E bom, vamos nessa, vamos começar aqui, ó. Eu já vou sair aqui agora e vou chamar no grau ali na frente. Eu só queria dar um aviso bem rápido pra você que quiser comprar uma camiseta igual essa aqui ou uma blusa do canal, você encontra no primeiro link da descrição, tá? Lá no meu site, loja021.com.br. A loja envia pra todo lugar do Brasil, então se você mora longe, não se preocupa que eu envio aí pra você, chega na sua casa, beleza? Bom, vamos pegar a XJ aqui e vamos treinar um grau, moleque. Vocês viram que o negócio aqui berra, hein, gente? Se liga, rapaziada, se liga. Meu Deus, mano do céu, o motoco tá berrante, hein? Olha que a rua aqui é curta. Vocês viram aí, né, mano? Só que essa rua aqui eu acho que tá um pouco curta. Bom, vamos fazer o seguinte, meus amigos estão aqui comigo de carro e eles vão de carro junto comigo e eles filmam do lado porque eu já tô com a GoPro aqui filmando, né? Então vamos fazer isso aqui pra gente sair dessa rua porque essa rua aqui, galera, tá muito curta e não vai dar pra pegar e ficar treinando um grau direito aqui porque, como vocês sabem, eu não mando tão bem assim no grau de XJ então eu preciso de um espaço um pouco maior, beleza? Vamos lá! No primeiro link da descrição, hein? Ai meu Deus do céu, galera! Agora vai sair o grau, hein? Eles vão ficar surdendo o carro. Deixa eu ver. Mandou bem, mandou bem. Nessa eu mandei bem, vocês viram? Mandei bem. Eu acho que eu mandei bem, não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos de novo. O carro dele é muito fraco. Opa! Oh, oh! Oh my God, moleque! A gente tá aprendendo. Só que eu não tô fazendo a moto dormir certo, mano. A moto não tá dormindo certinho. Então eu preciso aprender a fazer isso. Preciso aprender a fazer a moto dormir, tchau. Tá vendo que a moto tá embalando, galera? Tá embalando demais o negócio. Uh! Rapaziada! Tamo aprendendo, tamo aprendendo. De pouquinho em pouquinho, aí chega lá. Senão, não vai que o grau sai. Ai, meu Deus. Ó, só no acelerador, o jeito que é. Oh! Só no acelerador, sobe. É o XJ, né, tio? XJ, não é? Foda! Galera, agora que eu tentei dar uns graus aqui, eu vou passar aqui rapidinho pra vocês verem o jeito que é a visão de quando eu tô passando na rua. Vocês vão ver o jeito que é o barulho da moto. Se o negócio berra mesmo, se o negócio chama atenção, se parece um carro de Fórmula 1. Se liga! Morreu! Não liga mais! Ih, fundiu o bagulho! Fundiu nada! Uou! XJão, tio! O XJão é um bagulho louco, mano. O negócio aqui faz barulho demais. Essa é a minha XJ6, né, meu amigo? O negócio aqui tá andando, hein, filho? Isso é louco! Tem um cachorro correndo ali na rua. Vamos tomar um cuidado com o cachorro, né, mano? O dono ali, super educado, deu um toque, deu um sinal, meu cachorro tá ali. Eu falei, beleza! Na mente, eu falei, beleza, né? Porque, como a gente não consegue falar diretamente com o proprietário do cachorro, a gente vai dessa forma. Ó! Você é doido, cachoeiro? O negócio aqui tá brutal, galera. Brutalzão mesmo. E a câmera tá como? Pesado, pesado. Topper demais, moleque! Essa é a minha XJ6! E aí, galera, o bagulho é bruto ou não? É top, né, mano? A visão de quem vê passando assim na rua, o barulho é muito bonito e dá pra ouvir de muito longe, mano. De muito longe mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ali pro carro agora. Eu vou treinar mais um pouco, tá? E já a gente termina o vídeo. Mas vamos pegar e vamos treinar mais um pouco e aprender de novo. Vamos lá, beleza? Estão preparados, galera? Então vamos, tio! Vai, toca ele pau nesse carrinho, vai! Uhul! Mano, o negócio aqui tá bruto, hein? XJ66! Tá berrando muito, galera! XJ66 no grau. Tá top! Tá top demais! Tá top demais! E bom, vamos treinar mais um pouquinho e já eu volto ali com vocês, beleza? É um barulho beautiful, um barulho muito top Que vai lá pra você, rouba a cena o negócio Não é nem a cena, é o filme inteiro Aí mano, de pouquinho em pouquinho, eu tô aprendendo eu acho hein galera Eu acho que já já eu vou tá bom no grau hein mano Já já eu vou tá manjando, vou tá igual o 26 da norte, tá ligado? É grau, rabetão, parra, raspa placa, tanque, bagulho é louco E vraulers, muito vraulers no bagulho E bom, vamos encostar ali então Que a gente já treinou bastantinho por hoje Bom galera, treinei o grau de XJ aqui E mano, hoje o negócio foi bruto Porque o Marco tava dentro do carro e ele filmando Eu acho que as imagens ficaram bem bonitas Eu espero que eu não esteja iludido em achar que ficou massa E depois o vídeo tiver uma merda Mas tomara que tenha ficado muito top Mano, eu consegui dar um grau Vocês viram, eu empinei tanto no acelerador Quanto de primeira pra segunda E mano, a moto tá subindo Depois que eu troquei os discos de embreagem Ela ficou muito forte Ficou muito diferente O negócio ficou, ó, outra pegada Sério mesmo, mano Sério mesmo Ficou muito top Muito top mesmo E bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aqui abaixo o que que vocês achou Comenta aqui também sugestão galera De vídeos que vocês gostam de assistir Pra mim tá sempre trazendo coisa nova Beleza? E lembrando, não esquece Quem quiser uma camiseta Ou uma blusa do canal No primeiro link da descrição Você encontra tudo Eu envio pra todo lugar do Brasil Lá você consegue pagar Tanto no boleto Quanto no cartão de crédito E pode parcelar também Então compra lá a sua Garante logo Porque logo vai mudar Não vai ser mais dessa cor, beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima Vem, 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 é nóis Valeu Fui Vem, 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 é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri